Senhor Secretário de Estado, Outras individualidades, minhas senhoras, meus senhores, muito boa tarde, antes que mais nada. E devido à flexibilidade dos horários deste acontecimento, de hoje, a minha assistente não teve o tempo suficiente para fazer qualquer discurso preparado. Portanto, vou só dar uns toques daquilo que eu penso em relação àquilo que hoje se passou. Alguns breves apontamentos. Hoje, a diferença para as empresas, para poderem competir e exportar, é sem dúvida, em número um, a inovação. No nosso encontro do Luso, partimos dessa base, mas como realizar isto sem a universidade? E a única era a Universidade do Minho, que eu já tinha uma especialização em polímeros, e no Norte, e como todos sabemos, o Norte é o centro industrial mais importante. Confrontados, pensamos que deveria ser a indústria a gerir qualquer complexo deste género. Assim, o PIEP é um centro de inovação que hoje tivemos a hora de ser inaugurado, com total parceria com a Universidade e Poderes Públicos. com problemas financeiros e operacionais, que hoje esperamos resolvidos, será. No entanto, uma única experiência em Portugal, com seu edifício no campus da Universidade e constante contacto com a indústria. A inovação é essencial e é a diferença, eu sei por experiência própria, da minha empresa, presente em 17 países. É por ali que nós podemos nos diferenciar. É com imenso prazer que assistimos hoje ao ponto alto deste acontecimento. Muito obrigado. Obrigado.